Olá pessoal, os ganchos estão tudo correndo, por algum motivo, provavelmente não sei, pode ser uma cobra, alguma coisa, que saíram todos correndo, voando não sei se apareceu alguma cobra por aí, mas estavam todas ali vamos ver se tem algum predador maior se aproximando, mas não estou vendo não olhando aqui, mas não consigo enxergar, eles estão voltando agora para a sede bom, o intuito do vídeo de hoje não era nem isso, mas eu vi os ganchos ali correndo voando eu queria mostrar aqui um negócio para vocês, deixa eu ver se eu consigo ainda vou escapar aqui um pouco da que choveu tem um lamaceiro danado está aqui, vou mostrar aqui para vocês a galinha com os filhotes de guiné deixa eu ver se eles vão ali para um lugar mais limpo olha aí olha aí ela vai se esconder ali junto com o guiné agora não vai conseguir mostrar mais não na verdade eu não sou nem favorável ainda que eles estejam soltos eu vou até procurar saber quem foi que soltou agora está escondido, não vai conseguir mostrar mais não aí é isso aqui a gente perde muito guiné guinézinho para os carros que ficam soltos tem muito predador que voa aqui é gavião, essas coisas e acaba pegando os bichinhos eles estão saindo ali do outro lado bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse eles estão saindo ali, deixa eu tentar mostrar aqui é tudo ali ó é tudo ali ó como vemos a galinha ainda está escondida ela está saindo agora foi solto não sei se ela fugiu se saltaram mas vou procurar saber aqui é para tomar cuidado porque se não vem um gavião aqui pega na hora bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse né e até o próximo vídeo fiquem com Deus para trazer mais coisa para vocês